De um indivíduo que foi tirado também de circulação, esse é ladrão de estepe. Inclusive a polícia encontrou com ele vários objetos, possivelmente produtos de furto, né capitão? Sim, foi uma coincidência em patrulhamento tático do sétimo batalhão. Verificou que tinha dois carros emparelhados no Jardim Atlântico. E como eles estavam todos apagados, inclusive o tático, foi tentar realizar a abordagem. Eles assustaram e o GM Cruze, com o indivíduo dentro, evadiu. Tentou evadir do tático até o Faisalville. No Faisalville ele perdeu o controle, bateu o veículo e teve o confronto com a equipe. Ele foi baleado e com ele foi encontrado dois estepes de caminhonete, caminhonete de luxo. Dois vergalhões, dois alicates vergalhões para cortar os estepes, né? Alimentando, nós acreditamos que é para alimentar um grande sistema de venda no mercado informal de estepes de caminhonete. Agora, capitão, a gente percebe ali que ele levava realmente alicates com poder de corte muito grande. Porque mesmo quando o proprietário da caminhonete, do carro, ele coloca ali, como o Maico tem ali, um cadeado grande, com uma corrente bem grossa. Esse tipo de ferramenta acaba ajudando o criminoso. Ajuda demais. Ele ali, além desses dois vergalhões que ele tinha, ele tinha seis alicates de fabricação caseira, para coisas menores. Não só para caminhonetes, mas também para veículos menores, utilitários. E acreditamos também que pode ser até para residência, dependendo da situação, grandes comércios, alguma coisa nesse sentido. Capitão, parabéns pela operação. Parabéns a todos, Silvia, porque aí tiraram de circulação também esses aí que dão prejuízo. Até porque, Silvia, esses pneus de caminhonete, esses pneus de estepes, o pneu já é caro em si. Aí, esses de caminhonete, principalmente de luxo, são pneus caríssimos para o dono, que acabam vendendo depois desse furto no mercado paralelo, para uma mixaria. E aí, quem compra acaba vendendo pelo preço de mercado, às vezes um pouquinho abaixo, mas acaba fomentando, alimentando esse mercado paralelo, infelizmente, aqui na capital. Silvia.